Bom, sem dúvida, todos estamos aguardando já há muitos e muitos anos com ansiedade uma nova estruturação tributária para o país. Para nós, como contribuintes, pessoas físicas, acho que vai trazer muito mais transparência e um conhecimento claro de qual é a carga tributária que nós pagamos. Hoje ela é totalmente regressiva, embutida, então a gente não tem uma noção clara. Do ponto de vista macroeconômico, ela traz dois aspectos. Primeiro, uma sinalização melhor sobre a questão relativa à segurança jurídica, o que sem dúvida atrai, pelo menos em perspectiva, um maior volume de investimentos para o país e com isso geração de riqueza e crescimento.